O seu celular anda muito quieto? Você gostaria que alguém especial entrasse em contato com você? Então você está no vídeo certo, no vídeo da felicidade. Hoje vamos elevar a nossa frequência e usar a lei da atração para fazer o seu celular não parar mais de tocar. Vamos vibrar a energia positiva para que a pessoa amada resolva entrar em contato e faça aquela ligação tão desejada. Hoje eu quero que você use a energia da felicidade associada à lei da atração e envie ao universo o seu desejo, abrindo-se plenamente para receber esse presentão. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá, o que você quer? Uma mensagem? Um telefonema? Uma chamada de vídeo? Imagine agora o seu celular recebendo muitas mensagens. O nosso celular é pura energia? Ele carrega a nossa vibração? Vamos configurá-lo agora nas dimensões espirituais onde a realidade que nós desejamos já aconteceu. E vamos trazer essa realidade alternativa para cá, ao vivo e a cores. Respire fundo e sinta-se feliz porque é muito importante entrar nessa vibração de felicidade. Acredite na lei da atração. Quando você quer algo, o universo inteiro conspira a seu favor. Foque no seu desejo, mantenha a fé e o seu telefone vai tocar. Segure o telefone na sua mão e imagine a pessoa amada ligando para você. Pense agora, pense na pessoa. Coloque sentimento e emoção. E traga a presença dela para dentro dessa prática. Como você se sentiria recebendo muitas mensagens da pessoa amada? Diga comigo. Maravilha. Gratidão, universo. Gratidão. É isso que eu quero. Segure o celular bem firme na sua mão e diga. Meu celular vai tocar. O meu celular vai tocar. O meu celular vai tocar. Acredite, você é um ser poderoso e a sua frequência é poderosa. Eleve a energia. Sinta que o poder está com você. Você já mudou o jogo e o seu celular não vai mais parar de tocar. Sinta felicidade. Respire fundo e veja a pessoa amada falando com você. Repita. O meu celular vai tocar. Tome para si essa energia, pois a pessoa agora sente você pensando nela e vai entrar em contato. Segure o celular com as duas mãos. Aperte e sinta que o contato entre vocês vai acontecer. Vai fluir. O seu rosto, a sua voz, o seu jeito de ser. Tudo isso já está na memória da pessoa. Vocês estão ligados por energia. Então aperte o cinto porque esse contato vai fluir. As ligações serão dezenas, centenas, milhares. Repita. O meu celular vai tocar. O meu celular vai tocar. O meu celular vai tocar. Os resultados serão positivos e serão maravilhosos. Qual é o tipo de mensagem que você deseja receber? Mensagens de amor? Carinho? Um convite? Uma declaração de amor? Tudo junto. Porque você merece tudo isso. O universo diz sim agora. Sinta a felicidade. Sinta agora esse contentamento. Respire fundo. Sinta o amor e sinta a energia fluir. Ao terminar esse vídeo, continue nessa vibe, nessa energia de felicidade, de contentamento. Segure o celular durante o dia e repita. O meu celular vai tocar. O meu celular vai tocar. A lei da atração é feita por certeza. Você precisa sentir essa certeza de que o seu celular vai tocar. Assista novamente o vídeo, se for necessário, porque o celular vai tocar. Sinta-se feliz, pense na pessoa e segure firme o telefone. E repita. O meu celular vai tocar. Agora finalizando, pense em todo o poder criador ao seu redor. Abra o seu coração para receber mensagens de felicidade. Sinta-se completa e plena, pois o universo trabalha a seu favor. Respire fundo. E você já conseguiu aquilo que você queria. Eu me sinto grata por fazer parte da sua história e por ter te ajudado com esse vídeo. Use esse vídeo para o bem, para a união e para o amor entre as pessoas. E já está feito. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.